Música Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pint of Science em Piracicaba, uma iniciativa de um grupo de voluntários apaixonados pela ciência que na cidade conta com o apoio institucional da Universidade de São Paulo por meio da Escola Superior de Agricultura Luiz e Queiroz e do Sena, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. O Pint of Science nasceu em 2013 com dois pesquisadores do Imperial College London que frente ao sucesso de um evento que foi realizado um ano antes, eles então decidiram ampliar o alcance para além dos muros da universidade. O Pint of Science chegou ao Brasil em 2015 por meio da iniciativa da jornalista Denise Casati do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, sendo São Carlos a única cidade a sediar o evento naquela oportunidade. No ano seguinte, a iniciativa chegou a sete cidades do Brasil. Em 2017 foram 22 municípios, entre eles Piracicaba, e agora em 2018 são 56 cidades do Brasil, além de outros 20 países. A dinâmica aqui é muito simples. Na sessão de hoje, os pesquisadores convidados têm até 20 minutos para apresentar de forma dinâmica um pouco do seu universo de pesquisa, dos resultados obtidos até agora e seus impactos na sociedade. Concluídas as três apresentações, abre-se espaço para as perguntas do público. Então, caso vocês tenham alguma pergunta para os nossos palestrantes, anotem para que vocês possam perguntar ao final das três apresentações. Nesta noite de abertura do evento, que acontece além de hoje, acontece também amanhã e na quarta, o tema é tecnologia, alimentação e saúde. E teremos três pesquisadores conversando conosco. Mas antes, para dar início com a sua saudação inicial, peço que venha aqui por um momento o professor Celso Omoto, representante da diretoria da Exalc. Obrigado, boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui representando a diretoria. Infelizmente, o professor Luiz Gustavo Núcio, diretor da Exalc, o professor Durval Dorado Neto, não puderam estar presentes aqui, mas estou representando a Exalc e também o Sena, para desejar a todos boas-vindas a essa segunda edição do Pint of Science, essa aqui em Piracicaba. Uma excelente iniciativa dos pesquisadores britânicos, que a gente está procurando consolidar essa ideia aqui no Brasil, e principalmente em Piracicaba. Então, nós fazemos muita pesquisa, muito investimento, principalmente dos órgãos de fomento públicos, bem como órgãos de fomento privados. Acho que cabe a nós, pesquisadores, dar o retorno à sociedade. Acho que a ideia desse Pint of Science é a democratização da sociedade, de conversar a ciência de uma forma aberta para a sociedade, e é uma prestação de contas de nós, professores, à sociedade. Então, nós temos hoje, na noite de hoje, três pesquisadores da Exalc, o professor Severino, do Departamento de Indústria, Alimentos e Nutrição, o professor Aleoni, do Departamento de Ciências do Solo, e nós temos um pós-doutorando do meu departamento, Entomologia e Acarologia, para falar um pouco da ciência para a sociedade. Então, espero que essa noite seja bastante proveitosa, e que isso sirva de exemplo para a edição de 2019. Muito obrigado e sucessos aí nesse evento. Muito obrigado, professor Celso, por essa saudação inicial. Vamos, então, começar efetivamente com o nosso Pint of Science 2018. Nesse momento, convidamos o professor Severino Matias de Alencar, do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Exalc, para apresentar o tema Frutas Nativas, Tesouros Naturais da Mata Atlântica. Professor, uma salva de palmas para o professor. Boa noite a todos, tá? É um grande prazer, com grande satisfação, que a gente está aqui, como falou o professor Celso Boto, né? Democratizar um pouco a ciência que se faz na universidade, é uma espécie de prestação, sim, de contas, tá? Então, de uma forma bem informal, né? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa temática, frutas nativas, tá? Então, por que falar de frutas nativas? Então, bom, a gente começa dizendo que são um pouco negligenciadas, tá? Então, só para a gente ter ideia, das 20 frutas mais consumidas no país, somente três são nativas, tá? Abacaxi, maracujá e goiaba. Todas as demais são exóticas, tá? E por que a gente não fala tanto de frutas nativas? Porque nós mesmos desconhecemos, a população acha que tudo é nativa, manga é nativa, mas não é, tá? Com exceção de goiaba, maracujá e abacaxi, todas as 20 frutas que o brasileiro mais consome são exóticas, tá? Então, esse é um trabalho, tá? Que começou comigo, o professor Pedro Rosalem, tá? Que não está aqui no momento, está nos Estados Unidos, tá? E esse projeto também, tá? Tem a participação do professor Anjo Jacomino, que se encontra ali. Então, o professor Anjo Jacomino tem um temático também, tá? Que esse projeto faz parte, tá? Então, é um projeto que eu comecei, a gente começou a trabalhar com frutas nativas, depois ele se expandiu mais com a aprovação de uma proposta temática, tá? Encabeçada pelo professor Anjo Jacomino, tá? Bom, então, por que falar de frutas nativas, espécies nativas, tá? Nós somos o maior terceiro produtor mundial de frutas nativas, tá? A maioria das frutas que nós consumimos são exóticas, tá? Com exceção que a gente falou abacaxi e maracujá, mas notem, abacaxi e maracujá são nativas e comercializadas hoje, porque caiu no gosto dos portugueses na época. Então, caiu no gosto dos colonizadores europeus. Em consequência disso, as frutas brasileiras nativas ocuparam posição secundária e recurso de sobrevivência e foram até denominadas frutas do mato, tá? Então, a gente negligenciou muito, tá? Com isso, a introdução de muitas espécies exóticas, tá? Em função disso, baixa popularidade, tá? Nós temos baixa popularidade de um recurso de uma das maiores biodiversidades do planeta, tá? Se a gente vê que o mundo hoje procura novos sabores, tá? Não se tem onde encontrar muito mais novos sabores de fruta na Europa, nos Estados Unidos, nós somos uma biodiversidade muito promissora, tá? Baixa popularidade prejudicou e ainda prejudica a investigação científica, tá? Porque a gente não sabe o que estudar e como adquirir, tá? Inovação também é prejudicada por essa baixa popularidade do que investir, matéria-prima de qualidade em quantidade, recursos agronômicos escassos, tá? Por a falta de pesquisa. Entretanto, apesar de tudo isso que a gente está falando, são boas oportunidades de negócio, tá? Se a gente vê nessa conversa aqui com o público maior, apesar de tudo isso, frutas nativas são boas oportunidades de negócio. Por exemplo, mercado de cosméticos, a vantagem brasileira da biodiversidade, isso hoje tem sido explorado bastante, frutas nativas, matérias-primas nativas, como um verdadeiro marte, tá? Aí é que eu posso citar para vocês, açaí e andiroba, tá? Há empresas que estão explorando isso justamente por serem nativas, nativas brasileiras, tá? Uma boa oportunidade de negócio, tá? Então isso aqui, ó, são frutas nativas, tá? E que tem sido explorada hoje como oportunidade de negócio por grandes empresas, tá? Algumas dessas são ainda pouco ou nem mesmo estudadas, tá? Apesar disso, apesar de estarem sendo exploradas, mas ainda são muito pouco conhecidas, tá? Aqui eu colocaria para vocês o dos maiores casos de sucesso, o açaí. Até a década de 90, ninguém se conhecia açaí. Hoje é conhecido nacional e internacionalmente. E recentemente eu até procurei saber, quando sai do Brasil e chega nos Estados Unidos, a Alemanha, se agrega em torno de 600 a 900% de valor, tá certo? Então isso hoje a gente encontra em todo o mundo, devido às suas altas atividades antioxidantes, açaí hoje o mundo enxerga uma super fruta. Então o que seria essa super fruta? Além de nutrir, propicia propriedades biológicas. Então a questão é que esse grupo temático da ESAL, que envolve outras universidades é, não existe outros açaís? Tá? Ou paramos no açaí? Tá? É uma questão bem interessante. Então esse, explora esse marketing, tá? Então, já usado como iogurte, sucos, doces, vitaminas, cápsulas, em vários países. Meu parceiro de pesquisa, ele, o professor Pedro Rosalind, ele está nos Estados Unidos, mas ele, para me ajudar na palestra, ele tirou foto e mandou de lá. Olha, apresenta lá, que eu estou vendo aqui. Então, açaí, ó, uma super fruta, supo de super fruta do açaí. Isso aqui está sendo vendido nos Estados Unidos. Ele me mandou bem recente, tá? Aqui, ó, também outras super frutas, tá certo? A gente vê aqui, açaí, novamente, outras como super frutas. Aqui, ó, também, ó, açaí, novamente, com outras belges americanas, tá? Picolé de açaí, lá nos Estados Unidos também, tá certo? Eu nunca comi picolé de açaí aqui, não sei se alguém já comeu picolé de açaí, mas lá, parece que está mais comum do que aqui, tá? E, então, isso é uma da justificativa e a importância de se trabalhar com frutas nativas, tá? Mas outra importância, a gente conhecer antes, primeiro aqui do que lá fora, tá? E eu vou, só pra gente ter ideia, é valorização externa antes da interna. Veja que interessante esse caso. A feijua ou goiaba serrana? É nativa brasileira? Eu acho que alguém já ouviu falar que em feijua ou goiaba serrana? Você já, né? Já, né? Já. É boa? Não, não experimentei, mas já... Tá bom. É, então, o professor Anjo, é boa, professor? Boa. O que que aconteceu com essa feijua ou goiaba serrana? Ó, com valorização externa antes da interna. Nova Zelândia. Foram lançados mais de 20 produtos, tá certo? Suco, biscoito, geleia, óleos, espumantes, Brasil. Negligenciada. Tá? Então, lá, eles estão produzindo vários produtos. Aqui, negligencia. Ninguém nem se conhece o que é isso. Quando a gente aprofunda um pouco mais, existem vários artigos acadêmicos dessa fruta nativa. E aí se mostra que excelentes antibacterianos, antitumoral, capacidade de inibição oxinítrico, atividade inflamatória. Quando a gente aprofunda mais um pouco, aí é... Que é um pouco mais perigoso, tá? Aí a gente vê que existem várias patentes, aplicação comercial, tá? Dessa feijoa, tá? Americana, patentes japonesas. Ou seja, são frutas nativas, exploradas muito antes lá fora do que aqui. Lá fora já está tendo benefícios e a gente mal conhece. Tá certo? Se a gente considerar, novamente, que a gente é uma das maiores biodiversidades e que o mundo demanda novos sabores por fruta nativa, nós deveríamos trabalhar muito bem essa questão, tá? Bom, estimulando o cultivo e a exploração racional, tá? É... Pitanga. Por exemplo, é uma fruta nativa, tá certo? A pitanga é um caso em que produtores em Pernambuco se uniram para formar cooperativas e produzir fruto de pitanga. São poucas experiências com frutas nativas que realmente têm caminhado, alçado, voo, tá? É... Aqui, o cambucir. O cambucir, esse é uma fruta nativa, faz parte do projeto temático que o professor Anjo coordena e também a gente avaluou algumas propriedades biológicas, tá? Mas se a gente for ver, o cambucir, tá vendo, ó, geleia de cambucir. Araçá já tem feito algumas coisas, geleia de araçá, geleia de uvaia, tá? A grumichama e cambucir são frutas nativas, tá certo? E que se tem até indícios de risco de extinção. Por isso também que é importante se pesquisar, mesmo no estado de São Paulo, há risco até de extinção, alguns dados dessas frutas nativas aqui. Outra coisa é a sustentabilidade. Por que que estudar? Competição por imagem, patrocínio de programas governamentais. Por exemplo, Plantas do Futuro e a Biodiversidade da Amazônia. Esse programa Plantas do Futuro foram selecionadas pelo menos 775 plantas do futuro que o Brasil começa a estudar primeiro do que lá fora. Conhecimento primário aqui antes do que lá fora, tá? E programas biodiversidade da Amazônia. E aí, está tendo já alguma exploração, por exemplo, a Natura. A Natura está pretendendo investir um bilhão de reais até 2020, tá? De recursos em programas, incluindo frutas nativas da Amazônia, tá? E para isso, o que mais ela quer usar é um modelo de desenvolvimento sustentável, utilizando produtos, frutas naturais da Amazônia, tá? Bom, aqui são exemplos de frutas nativas. Eu coloco para vocês, vejam, são várias aí, tá? Nós, isso aqui nós começamos em 2009, um trabalho com 5 frutas nativas vendo as propriedades biológicas, tá? Dessas frutas nativas do gênero Eugênia, foi uma primeira fase. Depois nós começamos uma segunda fase, que foi até a tese da Jaqueline e da Jose. E nós analisamos 10 frutas nativas, tá? E, brevemente, então, essas frutas nativas podem ser superfrutas? Pelo menos essas 10 que nós trabalhamos. Então, nós avaliamos essas 10 frutas nativas, podem ser superfrutas? Brevemente, tá? Radicais livres. Todos querem, todos sabem que vão envelhecer. Não adianta, tá certo? Mas o que a gente quer? Envelhecer com qualidade. Aí as coisas mudam, tá? E todos estão dispostos a pagar algo a mais para envelhecer com qualidade. Não envelhecer numa cama de hospital. Tá certo? Então, esse é um mercado de alimentos funcionais que cresce em ordem exponencial que está nos Estados Unidos. Então, lá as pessoas estão pagando muito mais caro por o consumo de superfrutas. Suco de açaí, por exemplo. É caro aquele suco, tá? Mas é justamente o fato de serem superfrutas. Então, radicais livres. Brevemente, radicais livres, tá pessoal? São radicais que atacam nosso corpo, tá? Quando a gente é jovem, na nossa idade, a gente tem um sistema endógeno que nos protege. Mas com envelhecer, esse sistema para de funcionar um pouco e os radicais livres atacam bastante. Esse é um dos motivos, segundo a literatura, por que o número de câncer aparece mais com a idade. Função do excesso de radicais livres. Então, se a gente tiver um consumo regular de alguém que anule esses radicais, é uma boa proposta, segundo a literatura. Então, uma das coisas que nós avaliamos é, essas frutas seriam eliminadoras de radicais livres? Aí a gente poderia dizer, é uma superfruta. Seria um caminho. Um outro caminho, seria ver se elas têm atividade anti-inflamatória, tá? Então, essas frutas podem anular radicais livres, tá? Que causam envelhecimento, câncer, inflamações, tá? E aí nós vimos o seguinte, aqui são radicais livres. Esses aqui são resultados do nosso laboratório, contra algumas frutas. Notem, o menor valor é mais efetivo, tá? Então, isso aqui, radical livre, radical livre. Esses radicais estão no nosso corpo. Se eles pegam uma célula, um DNA, eles são capazes de quebrar, mutar. Aí eu posso ter um desenvolvimento de um câncer. Então, a gente viu, quanto menor o valor, melhor. Realmente, essas frutas, elas têm uma capacidade muito maior de anular esses radicais do que as frutas normalmente consumidas pela população. As 20 frutas mais consumidas pela população. Esses radicais. Então, nós simulamos esses radicais, produzimos e depois avaliamos a capacidade de desativar. Então, outra parte do trabalho foi ver, eles têm uma atividade anti-inflamatória. Então, isso aqui foi feito em parceria, que é um projeto que a gente desenvolve em parceria, na odontologia, em ratos, melhor camundongos. Tá certo? Então, eles têm alguma atividade em vivo, modelo em vivo mesmo. E aí, quando a gente vê, pessoal, o araçaboi foi capaz de inibir 55% do processo de atividade anti-inflamatória. Ou seja, esses neutrófilos que estão relacionados com a inflamação. Cambuitice pó, 43%. Múris vermelho, 46%. Cajá, 55%. Em outras palavras, realmente, tem também uma capacidade de anular neutrófilos. Uma atividade anti-inflamatória em vivo. Tá? Agora, não mais in vitro. Tá? É... A gente até já sabe, estamos estudando para ver o mecanismo. Como é que esse processo de inflamação acontece dessas frutas. Tá? É... Bom, e aí é... Então, bom, tem atividade para desativar espécies turísticas. Nocivas, muito perigosas. E tem atividade anti-inflamatória em vivo. Tá? O que é que tem dentro? Então, a gente viu, só trago para vocês algumas coisas. Quando a gente olhou com lupa, espectrometria de massa de alta resolução, a gente encontrou uma série de compostos. A gente não vai detalhar. Mas, ó, esses que estão coloridos, são compostos extremamente benéficos para a saúde humana, segundo a literatura. Tá? Então, a gente encontrou até isoflavonas, a gente encontrou algumas antocianinas. São muito interessantes isso aqui. Bem peculiar. Alguns desses compostos, que nós identificamos por espectrometria de massa, foram relatados pela primeira vez agora nessas frutas. Tá? Então, a gente usou uma técnica muito mais poderosa para tentar enxergar novos. Tá? Então, ficou bem interessante. Então, possui essas frutas nativas. Atividade de desativar radicais livres, atividade anti-inflamatória e uma composição interessante. Então, por que que não chega para nós? Uma das, como eu já comentei para vocês, a gente desconhece. A gente acha que tudo que a gente consome de fruta é nativa. Tá? Até como o professor Ângel já falou, seria até em determinados momentos mais fácil de aclimatar as frutas nativas do que as exóticas. E, um encontro que eu tive com um pensador americano, ele ficou entusiasmado. Manda para a gente estudar essas frutas lá fora? Não. Acho que a gente tem que primeiro conhecer aqui. É um patrimônio genético muito raro para a gente dar. Tá? Então, aqui, uma conclusão muito breve. A polpa dessas frutas, pouco estudada, possui atividades antioxidantes. Quer dizer, de anular aquelas espécies perigosas, aquelas espécies causam câncer mesmo, segundo relatos. Atividade anti-inflamatória iguais ou superiores em relação a frutas mais comuns do bravoleiro. Portanto, várias dessas frutas que a gente relatou podem, de fato, serem consideradas superfrutas. Algumas até são muito saborosas, tá? E a gente desconhece. O cambuito e cipó, por exemplo, é um desses exemplos. Uma fruta muito saborosa. Bom, pessoal, aqui, a sua agradeção, a Exal, que é a FOP Unicamp, que é um grande parceiro. A FAPES, a CAPES, em pequenos nossos financiadores. Aqui, o sítio Frutas Raras. Esse é um colecionador muito interessante, para finalizar. Esse é uma pessoa que teve um problema na hora do parto. Nasceu com uma deficiência e ele se dedica, até hoje, a vida inteira, a manter um banco de frutas nativas. Hoje, ele tem em torno de 1.300 espécies. Eu diria que hoje, uma das maiores coleções de frutas nativas do mundo, é localizada aqui em Campina do Monte Alegre. E ele é um grande parceiro nessa empreitada. Então, muito obrigado aí. A FOP Unicamp